Aê DJ Arana, ela deu pra quebrada toda, na minha vez fala que tá apaixonada Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa Tá apaixonada nada, tepepepepe Aranha tu é safada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Tepepepepe é safada, tepepepe é safada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Amarela, vamos começar a putaria, caralho Com flash na cara dela ela vira minha califa Com flash na cara dela ela vira minha califa Chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa No vale, 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 vale do ele pá Esse é o DJ Arana, o mais brabo da tropa Tá apaixonada nada, tepepepepe Aranha tu é safada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Tempepepe Aranha tu é safada, tempepepe Aranha tu é safada Tu cola na minha goma pra tomar só perucada Amarela, vamos começar a putaria, caralho Com flash na cara dela ela vira minha califa Com flash na cara dela ela vira minha califa Chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa Kika kika No bali, 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 bali do ele pá No bali, 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 bali do ele pá Chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa Kika kika No bali, 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 bali do ele pá